Música Onde há fumaça, há fogo. Nem sempre essa expressão popular faz sentido. Mas foi justamente pensando nisso que este professor e engenheiro mecânico desenvolveu um sistema de monitoramento de fumaça e fogo em locais abertos, principalmente para áreas de preservação ambiental. Câmeras como esta foram instaladas na mata e de dentro do laboratório o cientista acompanha se há fumaça ou não. Os pontos vermelhos indicam a presença de perigo e aí os bombeiros são acionados antes mesmo que algo pior possa acontecer. Ao final do processo espera-se que a gente tenha disponível na internet, no site da CEMIG, via site da CEMIG, as imagens dessas câmeras de maneira que qualquer cidadão possa monitorar o que está acontecendo ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica, identificar eventuais focos de fogo ou fumaça e acionar os canais competentes para que esses focos sejam combatidos tão rapidamente quanto possível. Este é realmente um projeto que pode ajudar o meio ambiente, especialmente em épocas de seca. E ao contrário de muitos, este deve sair do laboratório direto para o mercado. A pesquisa foi bancada pela CEMIG em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a Companhia Energética de Minas deve explorar o sistema. O professor acredita que muitos estudos não saem da teoria por conta da burocracia e de outros detalhes. As pessoas que desenvolvem a inovação não devem ser responsáveis por inserir essa inovação no mercado. A capacidade de desenvolver tecnologia geralmente não está na mesma pessoa que tem a capacidade de vender a tecnologia. Então, essa sinergia entre o processo de desenvolvimento, administração e venda deixa muito a desejar atualmente no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2,6% de todos os artigos científicos publicados no mundo são brasileiros. Se levarmos em conta apenas a América Latina, esse número chega a 60%. Os dados revelam que o Brasil pesquisa e muito. Um levantamento divulgado recentemente pela revista Exame, baseado no ranking elaborado pela ONG Batele, mostra que o país ocupa hoje a 36ª posição em termos de pesquisas. Investe quase 60 bilhões de reais por ano. Mas então, por que nem tudo sai do papel? As respostas são várias. Mas o diretor do Instituto em Minas Gerais acredita que a principal é o desinteresse pela busca de uma patente. Mas uma questão cultural. Os brasileiros não estão acostumados a isso. Você não tem uma iniciativa privada que está cobrando o retorno do investimento financeiro. Você tem, por exemplo, investimentos no PIB, nos países desenvolvidos, em ciência, desenvolvimento de ciência e tecnologia, por volta de 4% do PIB, 5%. Nós estamos em menos de 2%. Então você vê que a iniciativa privada ainda investe pouco nesse desenvolvimento de tecnologia. E como a iniciativa privada não investe, ela não quer, não tem esse retorno, não quer esse retorno financeiro. Está muito concentrado nas universidades. O caminho não é tão difícil. Basta procurar um Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O único que tem autorização para ceder patentes no Brasil e dar entrada no pedido. O custo é baixo, a taxa de apenas 70 reais. Um processo que pode ser um pouco demorado. Afinal, o produto em questão vai ser minuciosamente analisado. E isso pode levar anos. Em 2013, em todo o Brasil, foram 34 mil pedidos. Por outro lado, este gráfico, que mostra a variação entre 2005 e 2014, aponta que a maioria dos pedidos de patentes veio de estrangeiros. São os detentores de tecnologia fora que querem colocar os seus produtos no mercado brasileiro e fazem essa proteção. Então, se você é um pesquisador profissional, ou mesmo banca ser um cientista nas horas de folga, não deixe seu produto de fora do mercado. Quem sabe ele pode contribuir para a melhoria da sociedade. A importância fundamental é você ter a sua reserva de mercado. Uma patente de invenção tem uma validade de 20 anos a partir da data do seu depósito. Então, durante todo esse período, se a patente for concedida, você tem um monopólio nessa fatia de mercado que o pedido de patente, transformando em patente, vai conceder ao inventor, ao detentor dessa tecnologia. Legenda Adriana Zanotto